E rapaziada, comando um outro Qual que é a fita, caramelo? Ah não, tio Qual que é a fita, jão? Eu vou cair! O miserável é um baiano Já pensou em ganhar uma renda extra Com geladinho gourmet nesse carnaval E ser o dono do seu próprio negócio Pro resto de sua vida? Por apenas R$ 49,90 ou 5 vezes De R$ 10,31 Você vai garantir mais de 130 receitas De geladinhos entre gourmetes, alcoólicos Fitness e detox Além de vários vídeos de receitas e dicas Este curso não é somente para que tenha uma renda extra Mas para que mude realmente sua vida Conquite definitivamente a sua independência financeira Aproveite, não perca mais tempo E comece agora mesmo o seu próprio negócio Oferta por tempo limitado Aproveite, não perca mais знale E para frente para aima Não porca mais değil Não porca mais nem para aima Então porra a conversa Não porca mais para aima Aproveite, não porca mais nem para Aproveite, não porca mais uma fé E, снимando onde someone E morreu. Já é segunda-feira onde ele tá. Tá na Índia. Em Jalã Bipal. Lá era infinito. Jalã. Lá em Jalã Bipal. É, ele tentou. Quase que eu caí na pegadinha. Ah, seu f***. Jalã Bipal. Jalã Bipal. Jalã Bipal. Jalã Bipal. Jalã Bipal. Oi, 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 oi Onde é que eu tô? 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 Isso, senhor, essa é uma pesquisa. Quando você está no ônibus e entra uma senhora idosa, você cede o lugar pra ela? Não, nunca. Nossa, mas então você é mal-educado. Não, eu sou o motorista. Olha a ponta do líder aí, ó. Olha a linha como é que tá. Ó, vai subir. Agora vai subir. Vai subir. Meu Deus! Eu tô passada, chocada. Calma, calma aí, tia, agora que a senhora tá mais perto. Dá só uma dentazinha, só uma mordidinha de nada aqui nessa macaxeira. Eita, meu, tá mordendo ao contrário, senhor, contra... Pelo amor de Deus! Aí você traz sua mulher no evento. Pra quem não sabe, ó... Partir daqui pra cá é colchão duro. Aí essa parte é a picanha, ó. Primeira, segunda, terceira vez. Daqui pra lá, colchão duro. O miserável é um gênio! E... É... É só brinquinho usado, olha. É só brinquinho usado aqui. E aí, tudo bem? Estão perdendo, é? Ela é puta! Ô, Jesus! Mas é... Que é da puta! E tá fazendo o maior sucesso da Jane do Brega. Um gato procurando o seu rato. Um peixe tomou banho de sabonete. Tomate procurando o seu alface. Sorvete deixa minha boca verde. É o quê? Ninguém viu esse gato me morder. Ninguém teve a coragem de fazer nada. Meu corpo começou a sentir dor. Confesso que eu estou toda arranhada. Que merda, hein? Esse é o tal do mula. É... Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. Meu nome é profissiano. Artístico é Lohane Beganando de Stephanie Smith. Bueno de rá, rá, rá de raio letras bala de estante. Não, 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 não. Não é possível isso. É bicha? É bicha! É bicha! É bicha! É bicha! É bicha! É bicha! Conheço! É a melhor mesmo! Uuuuh! Ahhhh! Ahhhh! Não vá sujar o tapete aí, carai! I don't want to know you. Que deselegante. Que merda, hein? Que merda, que merda, que merda, que merda. Que merda, que merda, que merda, que merda. Comente o que mais te chamou a atenção. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.